Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A nossa segunda aula que é dessa sequência, dessa nova série Debian e CentOS para o Mundo Corporativo com foco em servidores. Chegaremos a servidores, então vamos começar os princípios básicos conhecendo a arquitetura dos sistemas e conhecendo a diferença entre esses dois grandes sistemas operacionais. Bom, vamos iniciar então as nossas máquinas CentOS e a nossa máquina Debian que nós já fizemos a instalação na outra videoaula. Se você perdeu, está aí na playlist. Recomendo que você vá lá e visualize essa aula. Então estou abrindo aqui o Debian e estou abrindo o CentOS. Eu vou tirar aqui a minha câmera para ficar melhor, temos um maior espaço para visualizarmos tudo. Então deixa eu tirar aqui a minha câmera, que fica melhor assim para trabalharmos. Bom, carregando aqui o Debian, o CentOS aqui já carregou. Vou logar aqui como root, colocar a minha senha. Vamos saber que nós estamos no CentOS porque o hostname, né, servidor barra CentOS, o nome da máquina. E o Debian carregou agora aqui, vou colocar como root também. Nós sabemos que estamos no Debian porque está ali, ó, servidor traço Debian. Muito bem, bom, eu vou começar agora esse roteiro indo, deixa eu abrir aqui um, eu tenho um material aqui que eu vou seguir esse roteiro, tá? Começando, vamos começar falando aqui, vendo essa imagem para entender um pouquinho a estrutura de um sistema operacional Linux básico, tá? Então nessa estrutura, nós temos aqui definida em camadas, tá? Então olha aí que nós temos a estrutura definida em camadas. Essa camada hardware são os dispositivos que estão disponíveis para uso no sistema, tais como CD-ROM, placa de rede, controladores, CASE, né, que já é coisa antiga, né, controladora SATA, entre outros dispositivos de hardware. Ethernet, né, depois nós temos o kernel, o kernel é o núcleo do sistema operacional. Esta camada é quem faz toda a interação com o hardware da máquina, interpretando requisições feitas pelas camadas acima, pela camada acima dessa, ou seja, pelo sistema operacional. Então aqui que vai estar, o sistema operacional tem como a função auxiliar e abrigar todos os aplicativos das camadas superiores. Segundo o Linux Torvalds, essa camada não deve nem ser notada pelo usuário, né? Aqui nós temos também a camada, que é a layer, a camada do sistema operacional, porque o usuário não deve nem perceber que isso daqui existe. que existe. Então o kernel hardware, ele vai fazer o quê? Ele vai receber essas requisições dessa camada aqui de cima. E acima disso, nós temos aqui os TTYs, que são os terminais virtuais, onde são executados os comandos, né? Nós temos os shells aqui nos terminais virtuais, os interpretadores de comandos. As TTYs interpretam os comandos dados por um humano e convertem os mesmos para uma linguagem que a máquina entenda, ou seja, vai vir aqui para o Operating System, que vai fazer a requisição para o Linux kernel, que vai, por sua vez, fazer requisições para o hardware. E nós temos aqui o DM, né? O Display Manager, que é reconhecido também como um gerenciador de login. Normalmente, as distribuições deixam o TTYs 7 para a parte gráfica. Então nós temos um gerenciador de login, nesse caso aqui está mostrando o GDM, poderia ser XDM, XDM, KDM, SDDM. Existem outros gerenciadores de login que, mais à frente, seguindo essa sequência lógica, nós vamos conhecer algumas das opções. E, por fim, aqui nós temos o Desktop Environment, né? Mais conhecido como Ambiente de Trabalho, que é responsável por abrigar todos os programas que necessitam de um ambiente gráfico para funcionar. Beleza? Muito bem, bacana. No caso aqui, o nosso Debian, ele tem até a interface gráfica, a gente fez aquele Debian usando o CD do XFC, mas nós tiramos ele, mas ele tem a interface gráfica, né? Que vem, se eu não me engano, é o Fluxbox, deve ter alguma opção aí. Vamos fazer um teste aqui, rodar o comando StartX, para ver se sobe aqui, ó, vai subir no Debian. No CentOS já não tem, porque nós não fizemos a instalação no CentOS com nenhuma opção mínima lá, não te traz interface gráfica, vamos testar lá no CentOS. Olha, não veio até que o XFCE, tá aí ele aí? Pô, tá aí o XFCE, rodamos o StartX, ele tá aí o XFCE, eu não me lembrava, eu pensava que eu tinha tirado da instalação. Mas enfim, vamos lá para o CentOS. Eu acho que os pacotes que eu removei foram os pacotes extras do XFCE. E vamos rodar lá um StartX no nosso servidor CentOS. Não tem, tá vendo? Porque não tem instalado aí ambiente X por padrão, porque nós estamos usando a opção mínima. O que não tem que se preocupar nesse momento, por quê? Nós não temos que se preocupar nesse momento, porque o foco aqui ainda não é mexer com interface gráfica, né? Não é aqui aula de desktop, vocês já estão ficando mocinhos já, né? Não é mais momento de ficar só brincando com desktop, com interface gráfica. Ah, professor, mas eu quero desktop, quero interface gráfica. Eu tenho aqui no canal aulas de Debian para o desktop. Coloca aí Debian para desktop, você vai ter conteúdos de Debian para desktop. Eu não sei se eu tenho CentOS para desktop, eu acho que eu não fiz vídeos nesse sentido, usando CentOS no desktop. Também vai ser uma matéria legal que eu devo fazer em breve aí também se eu não fiz. Muito bem. Então nós temos aqui o Debian e o CentOS. Esses terminais a gente consegue alternar com esses terminais através das teclas Ctrl Alt F1 até o F7, então Ctrl Alt F1, Ctrl Alt F2 e normalmente a F7 é para interface gráfica, né? Então se a gente testar aqui, vamos voltar lá no Start X, eu estou no Debian. No caso do VirtualBox tem uma diferença, o VirtualBox não vai aceitar o Ctrl Alt F1 e F2 porque aí você vai mudar a sua máquina host, que no meu caso é Linux também, vai acabar mudando aqui e vai cair aqui o que a gente está fazendo. Então como que funciona dentro da máquina virtual? Isso é do VirtualBox. É o Ctrl do lado direito, mas F1 e F2 é a mesma coisa, tá? Então por exemplo, eu vou dar aqui Ctrl F1 e F2, no caso desse Debian não está no F7. Olha que essa interface gráfica subiu na onde eu chamei ela. Por quê? Porque não está configurado para subir o ambiente gráfico normal, tá? Então F4, F5, F6 e o F7 está desabilitado. Mas por que subiu aqui? Porque eu estava logado aqui e chamei a interface gráfica. Eu estou nesse terminal TT2.1 e eu chamei a interface gráfica aqui. Ah, professor, mas o padrão, quando a gente tem lá o ambiente gráfico do Debian, o Debian de desktop, qual o TT2 que ele sobe? Então se a gente rodar aqui o comando Systemctl, vamos colocar aqui set-default, multi, não, graphical.target. Aqui eu estou falando para o sistema, esse comando, deixa eu tirar minha câmera ali da frente, esse comando Systemctl, set-default-graphical-target, eu estou falando que eu quero que agora o sistema inicie com a interface gráfica. Isso porque o nosso Debian, a gente usou o CD lá com o XFCE, que tem interface gráfica. Se não tivesse, eu usasse o CD mínimo do NetInstall do Debian sem interface gráfica, não ia ter, aí não ia funcionar essa opção, assim como o nosso CentOS não funciona. Ah, professor, mas depois daria para a gente instalar a interface gráfica? Daria, assim como no CentOS dá para a gente instalar a interface gráfica e começar a instalar as coisas aí, tá? Então agora já está subindo o modo gráfico direto, eu não precisei digitar o comando StartX, né? Ele subiu direto. E vamos ver onde ele está, ó. Ctrl-Alt-F1 foi para o F1, ó, TTY1. Ctrl-Alt-F2, TTY2, TTY2, 3, 4, 5, 6, e o set está o gráfico, viu? Esse é o padrão, né? O set está o gráfico. Então vamos voltar aqui, root, colocar a nossa senha. Eu não quero interface gráfica, né? Nós não somos mais meninos. Se tem CTL, set, default. Agora vamos lá de novo. Multi-user.target. Beleza. Agora estou setando para o multi-user.target. Vou dar um reboot. Tem ali um comando que é o isolate, que já poderia mudar automaticamente, mas tudo a seu tempo. A gente ainda vai entender, se estender mais à frente. Agora só estou mostrando os comandos básicos aí, tá? Beleza. Então continuando aí, falamos já sobre essas mudanças de TTY, né? E aí vamos esperar carregar agora aqui, que ele vai vir só na linha de comando, e aí nós vamos fazer o nosso logon. Afinal de contas, o que é logon, né? Logon é a entrada do usuário, seja root, que root é o usuário administrador do Linux, ou um usuário comum. Então aqui vai ser digitado o seu nome de usuário e a senha. Se você digitar algo errado, seja o nome do usuário ou a senha, você não vai fazer login. E todas essas informações de login no Linux, elas são mantidas. Tanto as informações corretas, quando você consegue fazer o seu login, quantas incorretas, que são mantidas em um log. O que é um log? É um arquivo que vai gravando tudo, todas as interações, tudo que você vai fazendo dentro do seu sistema, de modo que o administrador possa verificar. Por exemplo, se tem alguém que está tentando aí fazer um login devido à máquina. Se tem alguém que fica tentando colocar nomes de usuários aí, tentando ou colocando root, porque todo mundo já sabe que no Linux, root é administrador tentando colocar senhas e senhas e senhas. Então isso fica mantido no log, que a gente vai no seu tempo também ter o conhecimento sobre isso aí. Beleza? Então falamos sobre isso. Agora, vou falar um pouquinho sobre a introdução ao Shell. No mundo Linux, nós utilizamos o Shell. Shell. Não é o Shell lá do posto de gasolina. Vai falar, pô professor, mas por que nós não utilizamos o Texaco? Ó, piadinha, uba de nerd. Eu sempre escuto isso dos alunos na sala de aula. No Linux, nós utilizamos o Shell. Professor, mas eu só uso o posto Ipiranga, né? Beleza, né? Vamos lá. Então no Linux, nós utilizamos o Shell, que funciona como um interpretador de comandos. Ou seja, ele é a interface entre o usuário e o kernel do sistema. E por meio dele, a gente pode digitar os comandos. O Shell padrão do Linux, ele é um cara chamado Bash. Ah, professor, mas peraí, Bash, eu sou usuário de uma distribuição que usa lá o phish, ou uso o zsh, ou uso o ksh, entre outras opções. Esses são outros interpretadores de comandos, que os comandos não mudam, os comandos vão ser os mesmos que você vai digitar, tanto nesse Shell, quanto nesses outros que nós brincamos e dizemos que são sabores de Shell. e esses outros sabores de Shell. Porém, para quem está com foco profissional, que é o nosso objetivo nesses vídeos comparatórios Debian CentOS, formar profissionais para o mercado de trabalho. quando você quer se formar, ser um profissional, você vai fazer o que? Vai estudar para tirar certificações. No caso nosso, na área de Linux, as melhores certificações são a LPI e a certificação Compitia. Eu recomendo a Compitia, porque quem tira a Compitia, ganha a LPI. Mas aí, já vamos entrar em um outro assunto, que depois a gente fala mais de certificação durante o decorrer dessas vídeo-aulas. E aqui no site também, no canal, coloca aí, pesquisa aí, certificação LPI. Eu tenho um monte de coisa falando, tá? No nosso curso, nosso treinamento, nós temos o preparatório, que aí é com foco nas provas, para você ser um certificado, Compitia, ou ser um certificado LPI. Nós temos preparatório. Nós temos, inclusive, um livro gratuito, que treina você para as provas, que está sendo considerado um dos melhores livros preparatórios de 2018, que você pode acessar através do nosso blog, blog.certificações.net.br. E antes de nós darmos continuidade, já que eu falei do blog, parei um pouquinho para falar do blog, eu quero falar de uma coisa bem legal, que eu estou viciado nesse negócio aqui. Acesse o blog.certificações aí, que vocês vão ver o que no blog? Agora nós queremos um grupo no Slack, Slack faz grupos lá, e aí você pode entrar. Vem aqui, clica aqui para fazer parte do nosso grupo. Você clicar aqui, você vai ter direito de fazer o grupo. Você vai já entrar, aqui é o convite para você fazer parte do nosso grupo. E olha que maneiro que está o nosso grupo. Pessoal, um monte de gente entrando, interação, dá para publicar vídeo, dá para publicar notícias, Twitter, vim direto lá. dá para a gente fazer enquete. Então o negócio está bacana, tudo gratuito para você continuar aprendendo mais sobre Linux. Então, não perde tempo não, vai lá, blog.certificações.nard.br vem aqui, o grupo do Slack. Também temos o grupo do Telegram, temos o grupo no WhatsApp, porque eu quero estar em todas as mídias para difundir cada vez mais o Linux. Então continuando aí, beleza, vamos lá. Voltando aqui, a linha de pensamento. Então nós temos esses outros sabores de Shell, mas o padrão, para quem quer se profissionalizar, não tem por onde fugir, é o nosso amigo Bash. Beleza? O kernel é a parte mais próxima do hardware do computador, como a gente viu naquelas camadas. É o núcleo do sistema operacional. Então, se o Hug no Linux estiver com problemas, não se útil com o seu computador, porque a culpa não é dele. Muito bem, vamos lá. Falando de usuários, então a gente, para fazer login, eu falei do usuário chamado root, root, que é o usuário administrador. Esse usuário também é conhecido como super usuário. Não se engane, não vamos se enganar esse root, porque na tradução, seria a raiz, com a raiz do sistema, que é a raiz do sistema do Linux, é aqui. Se você der um cd, que o cd vai entrar dentro do diretório, cd espaço barra, você vai estar na raiz do sistema. Olha que ali na frente, do cd ali, ou do sustenido, você tem ali o barra, depois do dm ali. Você tem o barra, significa que nós estamos no raiz. Se eu der um comando lf, para listar diretórios, você vai ver todos os diretórios que nós temos aí dentro. Então, aqui seria como se fosse o c2 pontos do Windows, lá a raiz do sistema. Então, não confundir esse raiz, quando a gente semeia uma documentação, a palavra root, com o administrador de sistema. O administrador de sistema é chamado no Linux como root. E quando nós estamos logados como administrador de sistema, o final ali da saída do dash, você vai ver que você vai estar com o jogo da velha ali. Jogo da velha, cerquilha, linha de trem, a mais legal que eu já ouvi, lasanha, sustenido, sei lá, se tiver mais alguma, coloca aí no comentário. Então, beleza, está mostrando ali, eu sei que eu estou como super usuário. O usuário comum, eu acho que a gente criou um usuário juliano, olha lá, para mudar de usuário, comando su, espaço, nome do usuário. Depois a gente vai falar sobre isso também. O usuário comum é o cifrão, olha lá que agora tem um cifrão ali, cifrão, é um dólar. Vou dar um exit que vai voltar para o usuário root, porque nesse caso, nós quando mudamos aqui com o su juliano, eu não estou saindo do root e estou entrando no juliano, eu simplesmente estou entrando no juliano de dentro do root. Então, eu estou no juliano. Se eu der um exit, eu volto para quem? Para o root que estava aí, né? E se eu der mais um exit aqui, aí eu fechei tudo, né? Agora, beleza, voltei lá para o começo de tudo. Então, vou colocar o root, colocar o login. Beleza, continuando lá. O usuário comum é qualquer usuário do sistema que não seja o root e não tenha poderes administrativos do sistema. Por quê? Porque hoje em dia, as distribuições como, por exemplo, o Ubuntu, e a maioria das distribuições, vem com um utilitário chamado sudo ou sudo. O que faz esse comando? Principalmente, ele normalmente vai ser atribuído ao usuário que você, no ato da instalação do sistema, né? Você instalou o sistema, aquele usuário, ele vai ter poderes administrativos, ou seja, ele vai ter poderes de root quando ele executa esse comando sudo. Então, se eu estou em um usuário comum, por exemplo, no Juliano, o usuário Juliano não pode fazer tal tarefa. Então, digamos que ele não pode fazer tal tarefa. Quando eu coloco o comando sudo na frente, e vou dar um olhasse aqui, não está instalado, porque não vem por padrão no deb, é um comando sudo, tá? Então, é... Ah, professor, dá para instalar o comando sudo, depois não deve dar, depois a gente vai fazer isso, mais à frente. Calma lá, que nós vamos chegar lá. Então, se eu der um comando aqui, sudo ls, ele falou que não está o comando encontrado, tudo mais. Se tivesse aí tudo configuradinho, ele ia listar esses diretórios, mas ele ia listar como se ele fosse o root. Então, por exemplo, eu vou lá no diretório, quer ver? Vamos lá no diretório que seja do root. Eu vou lá no etc, vou dar um ls menos lha, para nós ver os donos dos diretórios. Veja que esse arquivo timezone, ele é do root, e eu estou como usuário comum. Eu vou dar um rm, que remove arquivos, espaço timezone. E aí ele falou, o que? Está protegido contra a escrita, eu quero remover. Coloquei y, eu quero remover. Mas não pode, rapaz, por que você não pode remover? Porque você não é o root. Se eu tivesse com o root configurado, eu poderia colocar o comando sudo, rm, timezone, e nesse momento, ia remover, por quê? Porque nesse momento, o Juliano, ele ia receber poderes de root. Sempre que você coloca o sudo à frente, o Juliano está recebendo poderes de root. Então, fica aí a dica, quando você pega tutoriais na internet, muita gente, às vezes, está começando no Linux, vai pegando tutorial, copiando no terminal, copia, ctrl-c, ctrl-v, e nem lê. Presta atenção, sempre que tiver sudo, é perigoso. Olha lá o que você está fazendo, você não está removendo alguma coisa, nem todo mundo tem bom coração, nem todo mundo vai para o céu. Muito bem. Estou demais hoje. Muito bem, pessoal. Voltando lá, vamos dar um exit. e voltar lá para o nosso root. Muito bacana para o nosso root. E aí, tem algo interessante aqui, já começando aqui, falando de comandos. Nós temos uma lista de comandos, esses últimos comandos que nós executamos até agora. Se nós digitarmos um comando chamado history, olha que bacana, comando history, ele mantém a lista de todos os últimos comandos que nós digitamos. vejam que nós temos até agora 31 comandos, nós mostramos o sudo, olha ali o comando de número 20, é o clear, o clear limpa a tela, que a gente já viu que o clear limpa a tela para continuar a digitar nos comandos. Olha lá, o clear limpa a tela. Então vamos mudar o history novamente. E agora temos 33 comandos aí, porque o último comando foi o history. Ok, vamos ver qual limpa a tela lá, o 20, né? Então se a gente colocar assim, ponto da exclamação 20, limpou a tela. Por quê? Porque ele vai executar o comando que está ali na lista. Ponto da exclamação 22 é o reboot, vai reiniciar o computador, né? Nós não vamos fazer isso agora, porque eu não quero reiniciar o meu computador agora. Mas deu para entender, né? Outra maneira é a seta para cima, seta para baixo, eu vou navegando aí. Ah, professor, mas tem como eu apagar esse history, limpar esse histórico? Tem como sim, meu amigo? Você roda o comando history menos C, e agora se você rodar o history, está limpo o seu histórico, você deu um clear, você apagou. Mas tem outras maneiras que nós vamos aprender aí durante o decorrer dessas videoaulas, né? Limpar histórico é sempre importante, fica a dica. Muito bem. Voltando lá no CentOS, em diferença do que a gente fez até agora para o CentOS, vamos logar como o Juliano no CentOS, logou, não teve diferença, porque o CentOS também está utilizando o Bash, e ele também tem o history, tá? Está limpinho aqui do Juliano, vou dar exit, voltei para o boot, o history, e funciona a mesma coisa. O 11 ali é o clear, limpa a tela, né? Então, limpou a tela, até aqui, nenhuma diferença entre o nosso CentOS, e o nosso Debian, também está bem no comecinho, né? Muito bem. Continuando aí, um comando interessante para verificarmos quem está logado no sistema, é o comando ROL IAM. Então, esse comando ROL IAM me mostra que está logado no sistema o usuário root. Nós também podemos fazer dessa maneira aqui, ROL IAM, né? ROL IAM também, que aí ele mostra, além de quem está logado no sistema, que é o root, o TTY que ele está, né? E traz essas informações aí do horário de login, então é bem bacaninha, esse outro comando. Mas, o mais completo de todos é o mais simples, que é o W. O W mostra as informações em cima, então ele mostra ali as colunas, user, TTY, login, né? Até uso de CPU. Então, olha lá, que comando difícil de executar. É o mesmo no Debian? É o mesmo no Debian. Muito bem. Agora chegamos aqui, configuração de teclado, através da linha de comando, digamos que você começou com o seu teclado, num layout diferente do que deveria ser. Então, no caso do Debian, vamos lá para o nosso sistema do Debian, né? Chegamos no sistema do Debian, que tem esse nome, que é de Debra, que é a namorada do IAM, que é IAM Murdock, já falecido. Então, muito bem. Aqui, no caso do Debian, nós podemos rodar um dpkg, como root, menos, reconfigure, keyboard, configuration. e aí nós vamos entrar aqui na tela para escolher os nossos modelos de teclado e vamos seguindo aí e escolhendo. Eu vou dar cancelar. Depois que você escolheu o modelo de teclado, você pode reiniciar o serviço do teclado. Tem serviço para teclado? ETC emit.d, keyboard, setup, restart. Vai reiniciar o serviço do teclado. No meu caso aqui, reiniciou porque já estava corretinho. Continuo com o meu C cedilha. Ah, professor, esse negócio agora está começando a ficar legal, porque agora eu vou lá no CentOS e vou executar também o mesmo comando, afinal, é tudo bash. Não, aí que está. Por quê? Agora, esse comando que nós executamos não é um comando ali do bash, mas um comando do gestor de pacotes ali do Debian. Agora é diferente e das configurações. Agora são aquelas coisinhas que são diferentes entre os dois. No CentOS, é possível a gente utilizar o comando loadkeys para alterar o layout de teclado, mas essa alteração ela vai ser temporária. Se a gente quiser trocar definitivamente para que nos próximos reboots continue, a gente tem que entrar nesse arquivo aqui. Eu vou dar um cat nesse arquivo. No etc. sysconfig.keyboard. Oh, meu amigo, não está aí o keyboard. Se não está o keyboard, meu Deus, como ele não está? Vamos criar então. Se ele não está aí, vamos criar esse arquivo. Então, vamos criar aqui com o vi, porque eu só tenho o vi, eu não tenho outra opção, eu não tenho o nano aqui, eu não tenho nada. não tem problema. A gente vai criar etc.sysconfig.keyboard. vamos criar esse arquivo. Se não tem, a gente cria. Dá para fazer até uma música, Se não tem, a gente cria. Aperta insert aqui. vai aparecer o insert, eu posso começar a digitar. Então, vamos criar aqui, eu vou colocar aqui, comentário aqui. não vou colocar comentário nenhum, vamos fazer assim, em maiúsculo, keyboard, type, igual a minúsculo agora, pc, e k-table. Vocês sabem que meu inglês é péssimo, né? Mas, the booking the tables, a gente ainda fala, graças ao nosso amado programa, que passava lá na TV Globo, era a única coisa legal que tinha, na época do busunda, eu estou tentando lembrar, o cacete planeta, planeta e cacete, cacete planeta, é cacete planeta. E, então, pelo menos isso eu aprendi. É, beleza, então aqui, olha lá, coloquei lá o s-acento, se meu teclado fosse aquele padrão americano, se não, seria o br-abnt-2, né? br-abnt-2. Muito bem. Vou colocar aqui o s-acento, eu vou salvar, wq, salvou isso aí, vou dar um reboot aqui, vamos ver o que acontece com meu teclado aqui. Beleza? Iniciando, do meu, o s-acento, o s-7. Vamos lá, amiguinho. Mas tem outra maneira também, que a gente pode resolver a questão do teclado, que a gente já vai dar uma olhadinha. bom, ele não alterou aqui o teclado, então, vamos remover lá o arquivo, que não surgiu o efeito, porque acredito que isso daqui deve ser da versão no Centio S6, porque a minha memória não está tão boa. No Centio S6, pode fazer desse jeito, que tenho certeza que vai funcionar. então, como a gente faz no Centio S7? Não tem problema não. A gente vai fazer o seguinte, o comando loadkiss, ele tem aí, tá? se a gente usar, vamos restaurar para o padrão americano, loadkiss, menos D, o s-acentos, agora, se esse dia parou de funcionar, tá? Eu acredito que se eu reiniciar, vamos ver se ele vai ficar, porque eu acredito que o S7 já vai funcionar com o loadkiss, não preciso mais criar aquele arquivo, o que é bem bacana. Não sei se vocês estão percebendo que tem uma cachorrada aqui na minha rua, não tem como, né? Não tem horário para mim gravar vídeo aqui, pessoal, já tentei levantar de madrugada para gravar vídeo, mas é muito cachorro aqui, é muito cachorro aqui, não tem jeito. Mas beleza, quando o canal for crescendo, a gente vai logo para o estúdio profissional, a coisa vai ficar bacana, com fé em Deus, e, olha lá, não funcionou não, o teclado restaurou, então, nós vamos ter que fazer o seguinte, deixa eu ver que a gente pode fazer aqui, é, vamos, vamos editar esse arquivo aqui, VTC, vamos editar aqui o arquivo VTC Profile, dentro do arquivo VTC Profile, bem no comecinho aqui do arquivo, pode ser aqui no comecinho do arquivo, ele está pegando aqui, aqui embaixo aqui, vamos dar aqui um insert, vamos jogar aqui, loadquis, o comando, para colocar lá a configuração do teclado, vamos mudar aqui, o loadquis, menos d, eu vou colocar aqui o s assento, salvar, sair, fechar, vou dar um reboot aqui, vamos ver se agora vai, beleza, tem que parar aí o meu teclado, se não, não der certo no Profile, a gente pode colocar também, aí no Bash, para iniciar no Bash também, tem o bash.bash.rc, que pode ser uma opção, mas eu acho que aqui no Profile, vai funcionar, e não é que ele continuou, não aceitou, vamos ver, agora beleza, antes do login, boa, 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 funciona, mas deixa eu explicar aqui para vocês, o bacana, antes do login, se vocês repararam, o ccidilha estava, após o login, parou, por quê? vamos explicar, boa, para nós explicarmos esse arquivo, o arquivo etc profile, ele é um perfil que é lido, após, após, o login, então antes do login, eu ainda, eu estava ali com o ccidilha, após o login, ele carregou essa configuração, porque esse arquivo, ele lê esse arquivo, após o login, beleza? Então, mais uma dica aí para vocês, bom, nesse caso, já resolvemos aqui, a questão do nosso teclado, se fosse a BNT2, então nós poderíamos colocar aqui, por exemplo, vamos lá, aqui, estou sem ccidilha, vamos colocar lá, LOADKISS, eu comentei a linha lá, tá? Seria essa linha que você colocaria lá dentro, tá? LOADKISS, menos D, BR, traço, ABNT2, agora o ccidilha voltou, então nós colocaremos essa linha lá dentro do etc, do etc profile, não tem problema não, ele vai ler e vai configurar isso dentro do boot, beleza? então mostramos aí diferença entre o CentOS e o Debian, muito bem, até aí tudo bacana, continuando falando sobre o histórico de comandos, vamos ver onde fica esse arquivo do histórico de comando, né? History, então temos lá, os arquivos estão sendo armazenados, onde está o comando, ECODOLLAR, History, não, ECODOLLAR History, não, gente, a variável que fica os históricos, vai mostrar todas as variáveis de sistema, a variável é o RIST FILE NAME, o RIST FILE, o RIST SIZE, RIST SIZE, lembrei, ECODOLLAR RIST SIZE, então olha lá, esse comando, a gente vai falar sobre variáveis, existem variáveis, que são as variáveis que armazenam as informações do sistema, a gente chama essas variáveis de variáveis globais, porque elas armazenam e servem para qualquer usuário, a variável que armazena o tamanho de quantos comandos eu posso digitar e ficar armazenado naquele comando HISTORY, é essa variável RIST SIZE, e olha aqui no CEN2S, mil comandos são armazenados, então mil comandos que eu digitar, vou ter o histórico de mil comandos, e no DEB, por isso que é essa aula de comparações, ECODOLLAR RIST SIZE, é o mesmo nome a variável, 500 comandos, então vocês estão vendo que tem algumas diferenças básicas, mas estamos apenas começando, é o princípio de tudo, não é mesmo? É o princípio de tudo, vamos ver aqui quantas horas já deu aqui, beleza, é um princípio bacana, então pessoal, outra maneira que nós podemos fazer, é usando o comando FC, o comando FC, que vem de FIND COMMAND, ou FIX COMMAND, ele vai executar as tarefas, por exemplo, para mim visualizar todos os comandos que eu digitei, que começou com H, eu posso colocar FC-LH, ele vai mostrar o HISTORY, comandos que tem um H aí, o HIST SIZE, ele me trouxe algumas opções aí, ele vai mostrar todos os comandos, desde o último, começando com H, eu que tenho H, então vamos colocar, para visualizar os 20 últimos comandos, eu quero ver só os 20 últimos comandos, FC-L, menos 20, tá, ah, mas por que não mostrou? Porque eu não tenho 20 comandos, eu só tenho 10, então vamos colocar FC-L, 4, ou menos 4, professor, agora vai mostrar só os últimos 4 comandos, que eu digitei, FC-L, espaço, menos 4, então o comando FC vai mostrar os últimos comandos, isso daí no Debian, no CentOS é a mesma coisa, vamos primeiro ver o HISTORY, quantos comandos a gente tem, aqui, que nós temos bastante, CentOS já tem 42, né, CentOS tem mais comandos, FC-L, menos 4, os últimos 4 comandos, o FC-L, e H, comandos que começam com H, ali, HISTORY, ele acaba mostrando algumas outras opções, porque, é, na verdade, a última, é o próprio comando ali, que nós digitamos, muito bem, agora fazer, a saída do sistema, o logout, né, o logout, pode ser feito, com o comando logout, com o comando exit, como a gente já viu, ou com o comando CTRL-D do teclado, dei CTRL-D do teclado aqui, no CentOS, e saímos aí, fizemos logout, no Debian, eu vou fazer CTRL-D, também, saímos, fizemos logout, então, olha que interessante, loguei como root, de root, eu loguei como juliano, dei CTRL-D, eu saí do juliano, e voltei para o root, dei outro CTRL-D, saí do root, e finalizei, tá, é a mesma coisa, se nós utilizarmos, o exit, agora, vamos terminar aqui, essa aula, com o comando de desligar, para desligarmos, podemos usar o comando route, podemos usar, o comando power off, e podemos usar, o comando shoot down, para desligar, deixa eu ver se, esses três comandos, estão disponíveis, no CentOS também, deixa eu só ver aqui, então, nós temos aqui, o power off, o power off, está disponível, o route também, e o shoot down também, o shoot down, eu posso definir aqui, menos h, a hora que eu quero desligar, o computador, por exemplo, comando para ver a data e hora, o comando date, então agora é 18 e 17, então, eu vou fazer assim, shoot down, menos h, 18 e 20, vai desligar o meu computador, eu fiz um agendamento, se eu digitar, shoot down, menos c, eu cancelei o agendamento, não vai desligar mais a máquina, mas eu quero desligar sim, então, vou colocar shoot down, menos h, eu quero que desligue, aí, as 18 e 20, então, deixe agendado, as 18 e 20, o meu sistema, vai se desligar, e vamos lá, para o nosso debian, eu vou colocar, a mesma coisa, eu quero agendar, para desligar, para desligar, as 18 e 20, mas eu vou colocar, mais uma coisa aqui, primeiro, eu vou dar o comando date, 18 e 18, então, vou lá, shoot down, menos h, 18 e 20, mas eu vou colocar uma mensagem, ó, vai desligar, este, o bagulho, então, agora, vamos acompanhar, aí, que as 18 e 20, essas máquinas, elas tem que ser desligadas, 18 e 19, 18 e 19, vamos lá, 18 e 20, tem que desligar, né, beleza, então, pessoal, vocês estão vendo, essas diferenças, iniciais, entre o debian e o CentOS, nosso foco, é partir do princípio, pegando na mão, aí, até chegarmos, avançarmos, aí, no conhecimento, vamos ver até onde, Deus nos leva, né, vamos ver até onde, a gente chega, e, vale lembrar, vem estudar com a gente, vem estudar comigo, ficarei muito feliz, com a sua participação, e darei toda a atenção, possível, entra lá, certificações.net.br, parcela, pessoal, conhecimento, quem tira conhecimento de você, né, como é que era que é agora, calma, andando, e, falta alguns minutinhos, quem tira conhecimento de você, né, então, invista em você, você investe em tanta coisa, vai para barzinho, vai para show, e aí, você pode parcelar, desligou as duas máquinas, olha que bacaninha, as duas desligou, estão as duas desligadas, né, voltou para o virtual box aí, então, você investe em tanta coisa, você investe em barzinho, você investe em passeio, e, e às vezes, você vai deixando de lado conhecimento, ah, já está trabalhando, beleza, gente, mas eu falei sobre, outro dia no vídeo, procura aí no meu canal, no Papo de TI, outro dia, eu conversei, sobre a questão da, de estar trabalhando, né, da empregabilidade, e de você ter, né, uma carreira profissional, é bem diferente, porque você está trabalhando, mas amanhã você pode estar sem trabalho, mas você tem uma carreira, então, vamos estudar, vamos se tornar um consultor, vamos se tornar um CISA de mim, e depois, é, eu estava vendo um podcast, lá do canal do Linux Tips, fazendo propaganda lá, para o Linux Tips, para o Jefferson, que é meu amigo, eu estava vendo lá, e ele foi meu professor, o Jefferson, foi meu professor de Linux, há muitos anos, há muitos anos atrás, quando eu estava tirando a certificação 2, da LPI, e, então, o que que acontece, eu estava vendo um podcast, de vários CISA de mim, brasileiros, trabalhando no exterior, olha que bacana, cara, aí, tem gente que às vezes, se foca vendo só o lado vazio, do copo, né, ah, mas, é, CISA de mim Linux, hoje, não ganha também, tem dificuldade de mercado, mas não vai tirar a certificação, não vai estudar, não vai ser, é, é, referência, não vai escrever um livro, não vai, porra, aí, cara, não está, não está se esforçando, né, aquela parte bíblica, esforça que eu te ajudo, e conhecimento, ninguém tira de você, então, vem lá para o certificações.net.br, que vai ter o melhor custo-benefício, tá, barato, cursinho lá, 229,99, você ainda ganha um livro impresso na sua casa, pode parcelar via PagSeguro, vai lá, pega o cartão emprestado da mãe, do vizinho, parcela lá em 10 vezes, lá no PagSeguro, vai pagar merrequinha para o cara lá, e vai fazer um curso bacana, para ter melhores opções para o mercado de trabalho, beleza? E todo o apoio necessário que a gente puder oferecer, mostrei lá que a gente gosta e ama o que faz, né? Vamos que vamos, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.